O caminho que a tua mão nunca esquece nunca em vão Trampolino o meu coração sem parar O que acontece na escuridão fica entre nós e o colchão Trampolino o meu coração vem pousar Despois-me com o olhar, o meu olhar é teu Começamos no chão se for para chegar ao céu Um lençol a dançar, vem afastar o meu Deixa que o amor cubra o que o nosso calor esqueceu Então vem dançar Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dançar junto não cansa sem parar Dança, dança, dança Dança, dança, dança E se o corpo balança eu vou deixar Despois-me com o olhar E eu vou deixar que desfas Pela pista vais deixando pistas Passos que queres que eu siga para te achar Tuas mãos de gelo, mar no teu cabelo Se eu me solto no teu corpo eu vou deslizar Despois-me com o olhar, o meu olhar é teu Começamos no chão se for para chegar ao céu Um lençol a dançar Um lençol a dançar, vem afastar o meu Deixa que o amor cubra o que o nosso calor esqueceu Então vem dançar Dança, dança, dança Dança, dança, dança Dançar junto não cansa sem parar Dança, dança, dança Dança, dança, dança E se o corpo balança eu vou deixar Despois-me com o olhar Despois-me com o olhar Despois-me com o olhar Eu vou deixar Despois-me com o olhar 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 Despois-me com o olhar